Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje nós iremos falar do cartão de crédito Gerencianet que já começou a disponibilizar o segundo lote de aprovação, ok? Então, se você tem interesse nesse cartão, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique até o final desse vídeo que vou te mostrar todo o passo a passo de como solicitar o seu cartão de crédito do Gerencianet, tá bom? Então, já aproveita para deixar o like e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX, vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você participar em trás de conosco e também tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais e muito mais, tá bom? Bom galera, e nesse vídeo iremos falar a respeito do cartão de crédito Gerencianet, né? Para quem não sabe, em janeiro do ano de 2022, né? No caso desse ano, foram aprovados muitos clientes na função crédito do cartão Gerencianet. Um cartão bem legal que te dá aí alguns benefícios, inclusive os benefícios da bandeira Visa, ok? Bom galera, e como eu demorei para estar abrindo minha conta aí no mês de janeiro, quando eu fui para solicitar a função crédito do cartão, a mesma já estava esgotada. E quando eu fui solicitar, galera, meu cartão na época, no mês de janeiro, já estava esgotado o primeiro lote de cartões. E a mensagem informava que o segundo lote só estaria disponível a partir do dia 12 de maio de 2022. E hoje, exatamente 12 de maio de 2022, estamos aqui para falar sobre o Gerencianet, né? Sobre esse cartão de crédito aí, que vem surpreendendo muitos clientes por estar liberando limites iniciais com valores bem legais, tá bom? Então, vou te mostrar agora todo o passo a passo de como você está solicitando a função crédito do seu cartão. Se você ainda não tem um app disponível, vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo e solicitar o seu cartão de crédito. Bom pessoal, após ter logado aí no aplicativo do Gerencianet, você vai vir aqui na opção, meus cartões, tá? Você vai dar um toque. Aqui nessa tela vai abrir a opção, meus cartões, né? Conheça os novos cartões Gerencianet. Cartão Gerencianet, um cartão de crédito e débito que irá facilitar ainda mais a administração das suas compras. Conheça mais. E aqui abaixo, galera, tem um cartão pré-pago, tá? Que você tem que estar colocando dinheiro para poder estar utilizando o mesmo, ok? O cartão pré-pago com a modalidade crédito que vai facilitar a administração dos seus recebimentos, tá? Então, para a gente aqui do canal, não é interessante essa função, ok? Então, vamos clicar na primeira opção aqui do cartão de crédito Gerencianet. Você vai vir aqui na opção, conheça mais. Nessa próxima tela, galera, vai informar o seguinte. Chegou o novo cartão Gerencianet. Um cartão de crédito e débito que irá facilitar ainda mais a administração das suas compras. Praticidade, contactless, né? Que é aquela tecnologia por aproximação que você já conhece. Sem anuidade, né? O cartão que você não paga anuidade por utilizar o mesmo. Você conta ainda com o cartão virtual, tá bom? E é aceito no exterior, galera. Muito bom, tá? Aqui tem as vantagens do cartão. Você vai dar um toque e vai te mostrar aqui alguns benefícios, né? Que esse cartão oferece. Como eu falei, é um cartão múltiplo, né? Significa dizer que é débito e crédito. Tecnologia contactless aproximou, pagou. Bloqueio fácil na palma das suas mãos. Cartão virtual para você comprar com segurança. Controle fácil dos seus gastos e faturas. Cartão virtual Visa Internacional. Saque em qualquer caixa da Rede Plus. Participação em programas e promoções. Vai de Visa e Visa Causas, né, galera? Então, aí você conta com todos os benefícios, né? Que a bandeira Visa oferece. E aqui abaixo, nós vamos vir na opção solicitar cartão múltiplo. Mas antes, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Aí agora você vai clicar na opção solicitar cartão múltiplo. Aqui está carregando as configurações. E é só aguardar para ver aí o que vai acontecer na próxima etapa, ok, galera? Aqui vocês podem ver, né, ele já te dá o cartão, né, com a numeração, o número da conta e o seu nome completo, ok? E aqui ele informa que a tarifa da emissão do cartão é zero, tá? Para você estar solicitando seu cartão gerência net e crédito, você não paga nenhum valor de emissão. E o saldo disponível no momento que eu tenho em conta é zero reais, né? Até o presente momento aí, eu não coloquei nenhum real na conta. E aqui abaixo, pessoal, você vai vir na opção solicitar cartão. Aqui mais uma vez, vai carregar as configurações. Na próxima tela, ele vai estar informando o seu endereço, tá bom? E você vai confirmar, de fato, se está tudo certo, né, para você estar recebendo aí o seu cartão nesse endereço, ok? Aqui tem declaro que li e estou de acordo com os termos, né, você vai estar lendo os termos aí de uso do cartão. E aqui abaixo, você vai autorizar, né, pessoal, o gerência net a consultar o SCR, né, que é o sistema de crédito aí do Banco Central, tá bom? Você vai marcar essa caixinha, enviar solicitação. Novamente, as configurações irão carregar. Assinatura eletrônica. O sistema está solicitando autorização para a solicitação do cartão gerência net. E aqui, galera, você vai estar informando uma senha de cinco letras, ok? Aqui na seguinte tela, ele vai informar. Estamos preparando a entrega do seu cartão de débito. Enquanto isso, estamos analisando a sua solicitação. Você será informado pelo aplicativo e por e-mail assim que a análise for concluída. Aí você vai vir em avançar. Após receber seu cartão, você poderá continuar acompanhando sua solicitação em meus cartões, cartão de crédito e débito e solicitar crédito. Aí você vai vir aqui na opção ok, entendi. E aqui nessa tela vai te mostrar a emissão e a entrega do seu cartão. Data da solicitação, 12 do 5. Prazo estimado para produção e envio a partir da data solicitada. É 15 dias úteis, tá bom, galera? Então, esse foi basicamente o vídeo de hoje te mostrando todo o passo a passo de como solicitar o seu cartão de crédito gerência net. Como vocês viram aí no vídeo, galera, o cartão vai ser emitido aí na função débito, tá bom? E aí nos próximos dias pode estar chegando a função crédito do cartão, tá bom? Vou aguardar aqui no e-mail a mensagem, tá? Ou via SMS. E assim que chegar alguma novidade, trago para vocês o parte 2 desse vídeo. Então, pessoal, resumindo aqui, se você tem interesse em estar abrindo sua conta no gerência net e solicitando seu cartão de crédito bandeira Visa com anuidade zero, vou deixar também na descrição para você estar abrindo sua conta, tá bom? De forma simples, gratuita e rápida, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri